Olá, pessoal! Vamos para mais uma videoaula. Deixe seu like e se inscreve no canal. Vamos praticar um exercício de mão direita e de mão esquerda, usando o acorde de Lá maior, o acorde de Mi maior e o acorde de Ré maior. Quando eu tocar o Ré maior, o dedilhado vai ser na quarta corda. Quando eu tocar o dedilhado no Lá maior, vai ser aqui na quinta corda, o polegar. E o polegar vai ser na sexta corda, quando eu tocar o acorde de Mi maior. Então, vamos lá? Coloco o Lá maior e o dedilhado vai ser nessa sequência. Polegar, indicador, médio, anular. Volta, médio, indicador. Faz duas vezes aqui no Lá maior. Vamos mudar para o acorde de Ré maior. Toca aqui o polegar na quarta, faz a mesma sequência do dedilhado. Duas vezes. Agora, muda para o Mi maior, ó. Toca o polegar na sexta corda. Bem devagar. E volta para o Lá maior e faz o mesmo dedilhado. Com o tempo, você pode aumentar a velocidade, tá? Por exemplo, indo do Lá para o Mi, voltando para o Lá maior. Volta para o Mi. Aí, depois você faz um pouco o Lá maior. Ré. E vai se acostumando com esse dedilhado, tá? Tanto bem lento, como um pouco mais rápido. Existem muitos tipos de dedilhado. Esse é bem simples. E tem várias músicas no canal que usam esse dedilhado. E aí, gostou da aula? Compartilha com os amigos. Dá um like. Se inscreve no canal. Até a próxima! E aí, tchau! Então, hoje já está de aula. Obrigado.